Aço de Itapera Aço de Itapera Felicidade faz morada em reluz Eu respondo calado a quem pergunta de onde sou Qualquer olhar deduz Tá estampado no semblante mais feliz O meu sorriso já diz Eu sou de Santa Luz Julinho, Traqueto, Tayane e Sanz Cria esmeraldo e onça Quanto orgulho desse chão 13 de dezembro, dia da padroeira Festa pra Santa Luzia Muita comemoração Lampião passou do morro dos lopes Gerando um lendário suspense Na terra de Justino Cordel E da lira popular Santa Luziense Oh, puxada boa Saborosa aqui só A carne de bode O sarapatel E o mocotó Família Abreu É desvane o nascimento Nelci Lima da Cruz Tem capoeira Tem reisado e tem cordel Onde a felicidade faz morada em reluz Eu respondo calado A quem pergunta de onde sou Qualquer olhar deduz Tá estampado no semblante mais feliz O meu sorriso já diz Eu sou de Santa Luz